Não se esquece, grica sua, o ódio de São Paulo Chama, 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 tamo junto, é assim Eu vou beijar a boquinha da novinha Que ela vai, ó, e quando o Vini solta o bote Ela vai se amarrar, ó Eu vou beijar a boquinha da novinha Que ela vai, ó, e quando o Vini solta o bote Ela vai se amarrar, ó, ó Assim que eu cheguei no baile, ela olhou pra mim Ficou dançado na minha frente, ainda pro Mocô me mandou um beijinho Menina, eu quero ver se tu é treinado agora É assim, vai no Vini e rebola E vai no Vini e rebola Vai no Vini e rebola Você tá bem gostoso, mexe nova, compa, é o som Que o Vini toca Vai no Vini e rebola E vai no Vini e rebola Vai no Vini e rebola Você tá bem gostoso, mexe nova, compa, é o som Que o Vini toca Assim que eu cheguei no baile, ela olhou pra mim Ficou dançado na minha frente, ainda promocou me mandou um beijinho Menina, eu quero ver se tá treinado agora É assim, vai no vini e rebola E vai no vini e rebola Vai no vini e rebola Cê tá bem gostoso, mexe nova, acompanha o som Que no vini toca Vai no vini e rebola E vai no vini e rebola Vai no vini e rebola Cê tá bem gostoso, mexe nova, acompanha o som Que no vini toca Dá beijinho em mim Chama, dá beijinho em mim Dá beijinho em mim Chama, dá beijinho em mim Ó, dá beijinho em mim Ó, ó Cê tá bem gostoso, mexe nova, 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 O que é isso?